Fiquei a noite sozinha Procurando-a em cada esquina Um lado de minha ansiedade Encontrei o vagabundo Pedindo-me mais mal ao mundo De tu que me rodaste Encontrei o vagabundo Pedindo-me mais mal ao mundo Pedindo-me mais mal ao mundo Um grande e diferente, ao lado do rio do Senhor Virou-me um bosque excelente, Um grande e diferente, ao lado do rio do Senhor Virou-me entre os olhos imoltantes, A sorrirem como loucas, Alguns beijos que deitei fora. Trago ouro de rua em rua, Um fado que me fez durma, Nesta noite, esta hora. Trago ouro de rua em rua, Um fado que me fez durma, Nesta noite, esta hora. Aplausos.